Você acha que é possível ter uma vida saudável vivendo a bordo? Existem vários fatores que precisam ser observados. Alguns deles são atividades. Você consegue ter atividades a bordo? Alimentação. Como é o acesso a frutas e legumes frescos, por exemplo? Conexões. Como ficam as conexões? Pessoas, meio ambiente. Espaço de circulação. Faz falta? Gestão do estresse. Esse é delicado. Rotinas e horários. Você tem rotina? Tem horário? Acesso a serviços de saúde. Esse item é bastante interessante. Como que fica o acesso a médicos e hospitais? Olá, meu nome é Miriam. Para quem ainda não me conhece, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao Tortuga World. O lugar onde a vida é desacelerada e as aventuras não têm fim. Enfim, acho que você já entendeu nosso estilo de vida é daqueles diferentes. Buscamos curtir a vida sem nenhuma amarra, sem limitações, explorando tudo o que esse mundo maravilhoso tem para oferecer. E pode acreditar, passamos vários anos a bordo de um motorhome, rodando por aí nesse Brasilzão lindo, de ponta a ponta. E depois a gente encarou algumas viagens internacionais passando pelo Uruguai, pela Argentina e pelo Chile. Hoje, a gente está vivendo a bordo de um veleiro e tão ancorado lá no Caribe. Um lugarzinho quente e a gente fugiu do calor. E é por isso que a gente está aqui no Brasil em busca de um pouquinho de frio. Pensa comigo, será que viver a bordo a gente consegue administrar tudo o que eu citei antes? Bom, com essa experiência que a gente tem, tanto no motorhome, quanto no veleiro, o papo promete. Prepara a pipoca e vem comigo falar mais sobre esses assuntos. O primeiro tópico que eu falei é atividades. As mais diversas atividades. É possível ter um estilo de vida ativo a bordo? Viver em um veleiro com certeza faz você se mexer bastante, tá? Eu não sei se você sabe, mas o que tem embaixo do barco é água. E é o que provoca o balanço constante do veleiro. É impossível não sentir isso estando a bordo e embarcados. Os marinheiros brincam que a gente está sempre fazendo yoga barco. Ficamos equilibrando o tempo todo, trocando o peso de uma perna para a outra. Pode acreditar, vê? O joelho agradece. Mas, mesmo que você esteja em uma baía mais tranquila, como a que nós estamos, às vezes tem que tomar um certo cuidado para não virar um jack sparrow e sair tropeçando por aí. De vez em quando o barco pode dar aquela chacoalhada mais forte, sabe? O balanço do barco pode ficar mais intenso. E isso pode provocar alguns roxos aqui e ali. Eu também percebi ao longo do tempo, enquanto a gente estava embarcado e conversando com outros marinheiros, na verdade, o veleiro está muito mais parado em uma baía do que numa travessia em alto mar. E na baía você está bem pertinho da terra, está o tempo inteiro em terra. E depois de algum tempo, a gente acaba se acostumando e nem percebe mais esse balanço. Engraçado é daí, é quando a gente vai para a terra, daí parece que a terra é que está balançando. Isso é engraçado. Mas isso, na verdade, é só no começo. Depois isso muda. E a gente acaba se acostumando rapidinho e se adapta a essa vida de marinheiro. Uma outra vantagem quando você vive a bordo de um barco é se você gosta de atividades aquáticas, tipo nadar, fazer snorkel, ou então sair de caiaque. Facilita muito. Acontece que, claro, se você está ancorado num lugar que não é assim tão bom, onde que a água não convida para um mergulho, seja por causa da cor dela ou então... Porque tem tubarão nadando ali. Então aí você vai ser obrigado a procurar uma praia um pouquinho mais longe, onde a troca da água é melhor, né? E dá para ver o tubarãozinho chegando. Mas, na grande maioria das vezes, depende do lugar onde você está, é só pular na água e curtir. Depois tem motorhome na casa sobre rodas. Ela não... Quando você está lá, não fica atrás, não, nas oportunidades que você tem para explorar o ambiente. Se você mora em uma casa sobre rodas, então é quase garantido que você vai ficar indo de um lugar para o outro. Chegando em um lugar novo, você vai ter que aproveitar para explorar o cantinho. Os lugares incríveis, tá? Que você chega e são lindos. Caminhadas, trilhas, outras atividades ao ar livre, são sempre um convite que a gente não recusa, não. E a gente fez um monte. Algumas das mais deslumbrantes, a gente fez na Chapada Diamantina e na Chapada dos Veadeiros. Só que o meu momento épico no motorhome foi quando a gente foi para El Chauten. Aquele lugar foi mágico lá na Patagônia Argentina. É um lugar que tem um monte de trilhas e ele é conhecido, na verdade, como a capital nacional do trekking. A trilha mais popular que você vai fazer lá é a que leva ao cerro do Fitzroy. As pessoas simplesmente falam Fitzroy, pronto. É uma trilha que tem 10 quilômetros de ida. Depois tem que voltar, tá? O primeiro quilômetro é de subida. Até que é... E depois fica bem tranquilo. Por uns 8 quilômetros é bem tranquilo. E nesse lugar você passa por paisagens deslumbrantes. Mas ninguém vai te preparar para o último. Para o final. Aí você vai ter uma escalada. E quanto mais você sobe, mais íngreme fica essa escalada. Para conseguir chegar lá no pico dos 3.405 metros, você vai ter que subir muito. Lá em cima, o acesso ao lugar conhecido como 3 lagos. Lago del Desierto, Lago Vietnã e o Lago Argentino. Eles fazem parte da paisagem espetacular ao redor do Fitzroy. É de tirar o fôlego. Infelizmente, nesse dia o Max, meu cúmplice de viagens, ele estava com probleminha nos pés. E ele não conseguiu ir me acompanhar para fazer essa trilha insana. E subir essa montanha aí comigo. Uma experiência épica é inesquecível. Eu sei que não adianta dar conselho, né? Mas se você me der uma licencinha, me dar uma permissão. Então, quando você passar por El Chauten, vai lá, faz essa trilha, aproveita ao máximo. Só não faz o que a gente fez. Ir e voltar no mesmo dia. Isso é loucura. Até hoje eu sinto um pouquinho de vergonha por ter levado o Dálsio e a Marilda do Jabuti Motorhome nessa aventura comigo. A gente quase morreu de tão cansado que a gente ficou. Você não imagina, na volta, a alegria que a gente sentiu quando o Max estava lá no Tortuga esperando a gente para poder ir para o ponto de pernoite que tínhamos escolhido na cidade. Mas, falando em atividades, eu tenho mil histórias para contar e tanto lugar lindo de tirar o fôlego que a gente ia poder passar o dia inteiro aqui falando só disso. Mas, tem mais seis tópicos para a gente falar, né? Esses momentos são lindos e marcam demais a gente. Então, vamos com calma, vamos com calma, porque vamos ter que falar dos outros tópicos também. senta, relaxa e fica comigo nessa jornada até o fim. Segundo tópico, alimentação. A pergunta que não quero calar. Será que viver a bordo favorece uma alimentação boa e saudável? A resposta vai ser bem realista. Sim, é possível, mas de vez em quando pode rolar uns sufoquinhos, viu? Você lida bem com sabores diferentes? O primeiro desafio fica por conta de legumes ou frutas frescas. Achar esses itens pode ser um pouquinho desafiador, complicado. Principalmente em lugares mais remotos. Se você tem a intenção, então, de ir para um lugar remoto, se prepara. Tudo bem. Eu passei perrengue quando a gente foi para o norte do Brasil. Mas eu acho que é porque eu estava mais acostumada, eu não estava acostumada com o que a região oferece. E aí você tem que adaptar aos usos e costumes, aos hábitos do lugar, conciliar com os seus hábitos. Isso é um segredinho, né? Leva um tempo até você pegar o jeito. Tem que fazer contato com as pessoas da região e se adaptar mesmo. Tem que experimentar as coisas novas. tem que aprender os novos sabores. Mas normalmente você encontra o que você já está acostumado. Só que de vez em quando, daí não tem jeito. E tem que aproveitar nessas oportunidades para você descobrir novos sabores, fazer novas amizades, entender do local um pouquinho. Porque se você quer um prato típico do lugar, é melhor que seja com uma pessoa da região, né? te dando todas as dicas onde comprar o quê. Viajar te promove isso. Você vive o lugar. Agora, no barco, será que é a mesma coisa? No barco tem alguns outros detalhes. Por exemplo, quando você está planejando fazer uma travessia a travessia mais longa. Nesse caso, acesso a alimentos frescos vai ficar mais comprometido. Dependendo de quanto tempo, só tem alimento fresco nos primeiros dias. Depois, mas quantas vezes acontece de você fazer uma travessia dessa na vida de alguém? até onde eu sei a travessia mais longa é por volta de 30, 32 dias, que é daqui do Brasil até na África. As outras levam menos tempo. Só se você quiser ir se aventurar no Ártico. Daí a história muda. Pode ser que você passe um ano e daí haja planejamento, né? Mas nada que uma boa organização não resolva. O nosso maior problema, na verdade, foi o custo. A gente não ganha em dólar. E o custo de alguns produtos frescos em algumas ilhas mais remotas, elas podem surpreender, elas podem assustar. Porque tudo que a ilha tem, ela tem que vir de barco. e alguém tem que pagar essa conta. Sem falar que ela não vem todo dia. Aí você tem que planejar mesmo, tá? Se entender com o pessoal local. Mas no geral, por onde quer que você vá, tem gente saudável vivendo lá. E comendo o que a região oferece. Então conversa com eles, aproveita. Bora falar do tópico número 3? Conexões. Conexões. Viver a bordo vai ensinar muito sobre conexões. Quer seja no motorhome, quer seja no veleiro. Se você é tímido, então se prepara. Porque essa timidez vai ter que ir embora, tá? É impossível não se conectar com as mais diversas culturas, costumes ao longo da rota que você escolher. E isso é uma experiência única. Viver a bordo promove você de ficar mais tempo em cada lugar que você está passando. É mais fácil viver o lugar e não só passar por ele. Então, conversa com as pessoas do lugar. Vai ver que algumas dessas pessoas são incríveis. E a vida a bordo te faz conectar com a natureza também. Isso é super, é mágico. É um tipo de imersão que não tem... Assim, você está lá sentindo cada sopro do vento, cada gotinha de chuva, o calor, o frio. Tudo é muito mais intenso. E muito, muito... É difícil de explicar. Quando estamos no... Quando a gente estava no motorhome, a sinfonia dos pássaros cantando, o farfalhar do vento, batendo nas folhas das árvores, o murmúrio das águas da cachoeira, onde a gente conseguiu pernoitar. No veleiro, é como se os peixes quisessem conversar com você. Eles fazem barulho quando pulam para fora da água ou quando batem no costado do barco. A energia que a gente sente é gratificante. Faz um bem enorme para a nossa saúde mental e emocional. Só não dá para deixar o passarinho fazer ninho lá no topo do mastro. Isso não tem jeito. Você vai ter que dar um jeitinho de espantar ele de alguma forma, antes dele fazer o ninho. Mas não se engana, não, porque também tem momentos de estresse. De vez em quando, o tempo fecha e começa uma tempestade. Nesse momento, é você e a natureza, lado a lado. No veleiro é onda alta e elas são sempre desencontradas e vêm, batem de todo lado. Tem ventos fortes. A correnteza, às vezes, acontece da âncora inventar de soltar. O termo náutico que a gente usa para isso é agarrar. Eu acho engraçado esse termo. A âncora está agarrando. Isso quando não tem um enorme fluxo de barcos indo para cá e para lá. Aí você tem que ficar negociando a passagem. Quem vai passar primeiro? Por qual lado que você vai passar? Esse tipo de coisa. Só que isso passa e você acaba se adaptando a tudo isso. Nessas horas mais tensas, você vai sentir a adrenalina que fica circulando. Você fica sem respirar direito de vez em quando. Mas tudo passa e volta, acalmaria e daí você relaxa. Pensa que no motorhome não tem momentos de estresse? Tem sim. O trânsito intenso em cidades. Procurar lugar adequado para estacionar. Tem bicicleta, tem moto, tem gente andando. Às vezes, tem animais. Tem também problema com ventos fortes, curvas perigosas, ravinas. Tem situações super desafiadoras que fazem parte da aventura no motorhome. E tudo isso deixa você bem conectado. Seja com as pessoas, seja com a natureza. Você está obrigado a ficar ligado no momento. O momento que você está vivendo. Você tem que estar presente no aqui e no agora. E é tudo uma grande aventura. Tanto faz se é no motorhome ou se é no veleiro. São essas coisas que fazem você se sentir vivo de verdade. espaço de circulação, quarto item. Vamos ser sinceros. Espaço de sobra não é algo que a gente encontra facilmente a bordo, não. Não importa se você está no motorhome ou se você está no veleiro. Se alguém fala para você que tem espaço, então é porque ele está em uma verdadeira casa sobre rodas. Um tipo de monster truck ou então num veleiro muito grande. A bordo você vai precisar se preparar para pedir licença o tempo inteiro ou então ficar esperando o outro passar. Às vezes parece que tem mais espaço no veleiro porque você tem a opção de ir lá dentro, lá fora. Mas de vez em quando eu acho que você vai ter mais espaço no motorhome porque quando o motorhome está parado é mais fácil você circular do lado de fora dele, né? Você tem um quintal enorme. É uma interna disputa entre essas duas versões. A verdade é que viver em um espaço compacto pode ser desafiador. Especialmente quando tem mais pessoas vivendo a bordo junto com você. Só que é uma oportunidade única para você aprender a conviver e a lidar com as diferenças. Construindo laços fortes com quem vive com você. Tem que lembrar que junto a gente é mais forte. E esse detalhe vai me levar automaticamente ao tópico número 5. Gestão do estresse. Como faz quando as coisas ficam à flor da pele? Viver a bordo faz com que você seja obrigado a viver muito pertinho do seu companheiro. Negociando tudo o tempo inteiro. Principalmente o espaço como eu falei lá no agorinha de pouco. Eu não sei se tem um segredinho para a gente aprender a conviver 24 horas por dia confinado. Mas se tiver, me conta aí nos comentários. Eu acho particularmente que se você conseguir desenvolver um sensor de vibração, você vai ser feliz. Vai ser fácil detectar quando é hora de procurar uma distância ou então de calar a boca. Quanto a vibrações individuais, cada um tem o seu momento, né? Acredita que se você consegue detectar, é pura arte. Então, se o conselho adiantasse, quando um clima realmente fica ruim, respira fundo e não confronta. Quando as coisas estão à flor da pele, fica difícil. Mais difícil no motorhome do que no veleiro. Eu acho, principalmente por causa do trânsito, você tem que ter muitos reflexos muito rápidos. E é muito mais fácil ter estresse no trânsito por causa de uma ultrapassagem perigosa, erros de leitura do GPS que fazem com que você pegue o caminho errado. É difícil você se afastar rápido. No veleiro você some, você vai para cima, você vai para o fundo. Mas no motorhome, você está lá sentadinho, preso, no cinto de segurança, mantendo você firme naquele lugar. E aí, quando o sangue ferve, você fica mais rápido, refém da situação. Esperar, acalmar para conversar sobre o ocorrido pode ser bem desafiador. Mas é o melhor que você faz. Eu acho que é aí que mora o encanto desse estilo de vida. Às vezes a gente precisa respirar fundo, refletir um pouquinho antes de agir e lembrar que, no fim das contas, é o amor e a união que nos mantém firmes, superando desafios. E é por isso que a gente sempre repete nas coisas que a gente anda falando. Você sempre se leva junto. Se você é do tipo explosivo, a coisa pode ficar bem feia, bem rapidinho. Esses momentos é que ensinam muito sobre quem você é e o que você precisa trabalhar dentro de você. E aqui, se eu me deixar levar, eu vou entrar em assuntos de vibração. E como eu adoro filosofar sobre a vida, eu vou longe. Então, é melhor a gente parar por aqui e quem tem interesse real nisso, de se aprofundar um pouquinho mais, me procura lá no meu outro canal, porque lá eu falo sobre reflexões para a busca de uma vida mais plena. Bora falar do item número 6 da nossa lista? Rotinas e horários. As rotinas e os horários. Será que é possível manter algum controle nessa vida livre e cheia de aventuras que a gente vive? Até é, tá? Mas não dá para contar muito com isso, não. É uma verdadeira montanha russa de surpresas que a gente vive o tempo inteiro. A gente tenta se programar com as coisas, mas daí vem o trânsito, vem o clima e eles podem pregar algumas peças e bagunçar tudo. Às vezes a gente sai mais cedo do que tinha planejado, ou então sai mais tarde. Mas é justamente isso que é legal, né? Essa flexibilidade, ela permite que a gente siga o ritmo que a vida nos impõe. Você aprende a curtir o momento sem nenhuma pressa. Vai na maciota, desacelera. Olha o ritmo da tartaruga. Ela vai muito longe. E até mesmo o horário do almoço nosso, ele é bagunçado. A hora do banho, então? Essa hora do banho, ela depende de uma outra coisinha bastante básica. Tem água para a gente tomar banho? Ou não tem? Às vezes precisamos dar uma improvisada, mas tudo bem, né? Faz parte da vida que a gente escolheu, a vida a bordo. Na vida a bordo, a água é um bem super precioso. Outra coisa que a gente aprendeu é ouvir o corpo. Quando a gente está com sono, a gente procura um lugarzinho para descansar. Se a gente está com fome, a gente vai em busca de uma refeição. Afinal de contas, a fome, às vezes, ela é psicológica. Não é verdade? Às vezes a gente come só porque é hábito. O relógio avisa que é a hora do almoço e aí a gente vai e come. É só por causa disso. Não é exatamente porque a gente está com fome. Então, nesse tempo em que estamos vivendo a bordo, a gente aprendeu a sintonizar mais com o nosso próprio corpo. a entender o que ele realmente está precisando. Eu acredito. Nossas rotinas e as nossas necessidades mudaram muito desde que a gente começou com essas aventuras. E eu amo isso. Eu acho isso incrível. Isso mostra muito quem eu sou, que tipo de pessoa eu sou, quem eu sou de verdade. Isso me leva ao último item da lista. Acesso a serviços médicos. E quando se trata de cuidar da saúde, enquanto estamos na estrada, as coisas podem ficar um pouquinho complicadas. Aquela regra geral de ter seguro de saúde, muitas vezes, é uma necessidade. Mas, acredite em você ou não, nós não temos. Ter um seguro de saúde não é algo tão simples assim. Você tem ideia de qual é o custo por um seguro de saúde? Encontrar um é uma verdadeira sala. Para nós foi uma escolha difícil. Eu vou pagar um seguro ou eu vou sair de viagem e viver a bordo do motorhome ou do vilheiro, que nem a gente fez, desbravando o mundo. Enquanto a gente estava no Brasil, até que era mais tranquilo. Porque ter um plano, a gente tinha um plano de saúde que nos atendia, um plano simples, tá? E que nos atendia nos diversos lugares por onde a gente ia. E voltar rapidinho é fácil. Mas depois você vai cruzar a fronteira. E depois, aí, como faz? Aí as coisas mudaram. E a gente começou a procurar por um plano que cobre o ano inteiro e que vai para o exterior. É quase que nem encontrar um tesouro perdido. Sem levar em conta que tem o problema da idade. Aí a coisa complica muito mais. Alguns planos só cobrem até uma certa idade. Depois disso, eles simplesmente falam desculpa, eu não vou conseguir te ajudar. E tem uma pegadinha nesse seguro. A cobertura é por região. Você precisa dizer para onde você está indo e quanto tempo você vai ficar. Essa é uma verdade que a gente não sabe. A gente nunca sabe ao certo. E isso acaba virando uma verdadeira aventura. Até hoje o pessoal fica perguntando quando é que vocês vão fazer isso? Quando é que vocês vão fazer aquilo? Nós não sabemos. A gente está vivendo a vida conforme o fluxo. Até tem um planejamento, assim, ao longo. Mas não. Então, por causa dessa realidade complexa que a gente escolheu viver desse jeito, ter uma cobertura de saúde? Mas tivemos sorte. Todas as vezes que a gente precisou de médico até agora, a gente foi muito bem atendido. E não importa onde que a gente estava. Como, por exemplo, lá na Argentina, na Patagônia, a gente procurou duas vezes serviço de saúde. A primeira foi em Rio Túrbio. E a outra foi em El Calafate. Na verdade, o médico de Rio Túrbio que nos indicou para a gente buscar ajuda em El Calafate. Lembra que eu falei que o Max estava com problema nos pés? Então, nós fomos super bem atendidos. E o custo, acredito, infinitamente menor do que aquela que o seguro estava nos pedindo. No Caribe também aconteceu da gente precisar de socorro médico. Tiramos o barco da água e ele ficou no seco para a gente fazer a pintura de fundo do barco. O Max caiu da escada de acesso. Ela era muito precária. E aí tivemos que ir para o hospital para fazer pontos no cotovelo dele. Outra vez foi quando a gente retornou da nossa tentativa frustrada de ir para o Portugal. Aí ele precisou de socorro de novo. Para não dizer que a gente não tem absolutamente nada, na verdade, a gente continua com o plano básico de saúde aqui do Brasil. Com isso, contamos que caso alguma emergência maior aconteça, a gente consegue voltar rapidinho para ser atendido aqui. É isso aí, pessoal. Nessa vida na estrada, a gente precisa estar sempre preparado para enfrentar o inesperado e contar com um pouquinho de sorte. mas não se preocupe. A adrenalina da aventura e a gratidão por cada momento fazem valer a pena o desafio que a gente enfrenta. Eu espero, sinceramente, que você tenha se inspirado com as histórias e agora eu te pergunto será que dá para ter uma vida saudável a bordo? Viver a bordo tanto do motorhome como do veleiro nos fez estar imersos na natureza de verdade em contato com o mar ou então com a estrada. Isso nos proporcionou experiências únicas, incríveis e emocionantes. E aí, falando de emoção, eu estou super empolgada em contar para vocês da novidade. tem uma das nossas aventuras que virou um livro eletrizante, cheio de emoção e superação. O nome do livro é Do Céu ao Inferno. Se você quer ser um dos primeiros a ter acesso a essa incrível história, é bem simples, tá? Basta você se inscrever no link que eu coloquei aqui no primeiro comentário ou então na descrição desse vídeo e entrar no grupo. Esse grupo vai ser notificado. Você estando nesse grupo, você vai ser um dos primeiros a ser notificado e garantir. Então, estar na frente, na lista, né? Das pessoas que vão vivenciar essa jornada. É emocionante desde o começo. Convite feito. Obrigado se você chegou até aqui. Se quiser continuar acompanhando a nossa jornada, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma aventura. Ah sim! E se você tiver alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários que vamos ficar bem felizes em responder. Até a próxima aventura! Até a próxima aventura!